Projeto revolucionário musical em plena segunda-feira que está agitando a região e dando o que falar. O Samba da Maria é destaque pela ousadia, musicalidade e muitas possibilidades. O projeto da Associação Agostinho de Cultura, em sua última edição no Vila Escambu, uniu música, dança e esquetes teatrais. Hoje nós estamos trazendo diversos tipos de ritmos de samba na dança. E tem um casal bacana que está apresentando o samba de cafieira, o samba pé de serra e a gente espera que o povo goste também. Hoje também tem uma novidade aqui que é uma esquete do pessoal do Fábrica das Artes. Então eles vão fazer no intervalo um teatrinho para brilhantar e ainda mais o samba. Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria E ela ajudou a desfilar para mim Minhas trocas para a fã do dia Era tudo o que eu queria ver Hoje a gente vem de novo com uma novidade, reunindo teatro, cultura e dança, no mesmo samba. O projeto veio somar, é o melhor projeto, né? Acrescenta só, né? Hoje eu estou presidente também da associação e isso põe a associação em um nível bem legal Na cidade, discussão E nós vamos querer abrir uma discussão também para falar de cultura na cidade Desde as outras edições a Maria Amélia tem falado Pô, vamos colocar alguma coisa de teatro no samba da Maria? Falei, vamos! Na edição passada não deu para a gente vir, que a gente estava com outro compromisso Mas hoje a gente vem com três cenas do espetáculo para rir com o Veríssimo Que são crônicas de Luiz Fernando Veríssimo Então são três trechinhos do espetáculo que a gente vai trazer para o público São bem engraçados, é bem divertido E eu espero que o pessoal curta, que eles gostem Você não sabe! Você não sabe! A Bel está namorando! A Bel está namorando! Ai, quem que é? Quem que é? É uma tal de Verusca! Como? Verusca! Porra, que susto! Pensei que ele tivesse falado Verusca! Ah, mãe! Aita! A avaliação, assim, é que a cidade realmente é carente nesse estilo de música Temos várias casas, temos várias casas, casas muito boas, todo mundo fazendo vários ritmos Mas o samba raiz, o samba da velha guarda, acho que fica um pouco esquecido, é uma coisa que a gente não ouve mais no rádio, não vê mais em televisão E como a Maria Amélia teve a ideia de resgatar, eu acho que é isso, que realmente é a carência do estilo da música Numa segunda-feira como hoje, uma noite gostosa, calor, nada melhor do que tomar uma numa segunda-feira ouvindo um samba maravilhoso desse Música